Salve, aqui é o Dobson do Certo, seu jogador de Team FightetX, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês partidinha de Terce Trama, mas com a Kai'Sa Carey Ela surpreendeu, salvou o jogo, confere essa gameplay, antes do vídeo não esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve, aqui é o Dobson do Certo Nossa, a gente tá muito embora, o que foi essa? Qualquer um passo que eu vou achar, Matibor Falando no Amumu, né? E aí, eu aceito esse Amumu? Aceito, né? Galio Morgana Fita, pega CV Cara, será que é a hora de ter a minha mente vazia, velho? Opa Foda não ter pega CV Mas é bom isso aqui, velho Ela volta Brawler Posso vender isso, não posso? Vou jogar com isso, e isso E isso E a Hexai de Kale Aí aqui, eu acho que a Kale já tá com Speed, velho O que pode ser que ela seja a Carey também Mano ou o Roger? Mano ou o Roger? Sério? Eita, tem que ser a dupla silergia, né? A parada é, vale a pena? Ah, essa vai ser a dupla daqui a pouco Cara, que roja é o Orph, velho É como se tivesse outro item pra fazer Aqui é gargal Eu queria saber, velho Qual Kale tem os melhores status, Botafé? Porra, fiz a matemática errada Eu sou um analfabeto mesmo Da bola E aí, é isso aí mesmo? Sim, né? Próximo round é essa Na real, não é, né? Próximo round é cinco ter esse trama Pô, esse aqui não é bom, não? Mas aqui não dá, na real Parabado Eu confio que tá ruim No ar dois agora Pum Pouso E aí, será que essa aqui é o carrega-nóis? Tipo, parece que é meio troll, não é, não? Tipo assim, esse aqui dá dupla sinergia É, que sai canção de brigar com a front e fala Vou matar os carros logo Ela quer que se foda Aqui dá pra fazer vinte, né? Mas aí já dá pra fazer vinte aqui? Acho que sim Eu vou ganhar cinco, né? Oito Encontrar um Robugo Esse que eu vou economizar ali ou não Tipo, eu já ia estricar Três itens Gold Shojin Acho que é gargo E aí o outro É É algum melhor Acho que é Shojin Shojin Zoey Puta, velho Esse cara vai ganhar de mino, vai Olha o show dele Nem toma dano, pô Estou falando, pô Foi muita desvantagem pra mim Esses itens agora Eu ia estricar com o que a gente tinha O cara saiu com o D-Claw Me calterando e pistola Curando a D-Claw Ainda tinha que fazer Shojin aqui, né? Foi uma bosta Não, tu foi demitida Era que sai Porra, um Garen não aparece pra mim, cara Eita, devia ter olhado quanto era o Fortuna, né? Fui leigo E esse bardo aqui? Gumi 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 G.S., né? Essa Ashe joga? Pô, não é melhor que me dar uma sevilha, não? Cara, meu Garen tirou férias de mim, irmão Aí não, Garen É o bem dessa oraca, ó Acho que eu passei com esse drama aqui, não? O Garen vai vir agora Best Friends aqui é meio ruim, né? Acho que é esse aqui Conexão perdida Eu ganhei meu Garen Eu ganho esse V Eu aceito, velho Eita Bom, acho que esse aqui vai ajudar mais meu jogo Ah, cara Fala sério, velho Eu ia pegar E fazer ouro, porra Isso aqui é uma Isso aqui é uma Kaisa É que, na moral Depois que eu peguei o Garen Eu devia ter pego tudo Um Garen no carrossel do meu lado Um Garen no carrossel do meu lado Perdi para o Yone 1, tem que fechar minha build, velho. Se vi de Shojin e Morelo. De acelerador, pequeno titã e level 5. Está todo mundo demitido da minha build. Todo mundo. Eu queria um galho aqui, vocês não têm noção, velho. Acho que a Kai'Sa vai me deixar mais forte do que eu acho. E o level 7, se eu não achar até estranho, eu pelo menos tenho como descer algum item, né? Talvez. Ok. Vamos lá. Pô, bom, né? Bom level, by the way. Tipo, é um bom level esse aqui, até eu achar... Ah, é um round, não é só? No outro round eu vou oito. E se eu der o level agora? Acho que cabe. Dupla sinergia, um item, faço um de gold ao menos pra ter um board bem melhor. O que eu acho difícil de tinta sombrência é uma sinergia boa é que falta boneco, pô. Os bonecos são muito bote, pô. Tipo, se eu tenho o Kai'Sa, eu só tenho o D de boneco bom, o resto é tudo meme. Ou errou, né? Que aí é broken. Que se tem esse, esse e esse. Faltou um custo mais alto aqui de tinta sombria, pô. Tá ligado? Um outro custo 4 ou um custo 3. Sei lá. Mais tanque do que aqui o Volley, tá ligado? Caralho, só me dá e tem ofensivo nessa porra, véi. Essa Morgana é exata, né? Cara, é Elmo aqui, né? 100%. Elmo no Jax. Agora aqui é que doeu. Eu sinto que o meu zidão é horrível. Não. Que tough, né? Siga o plano. A gente tem um plano. Cara, esse não foi um Roll tenebroso, não, véi. Tipo assim, horrível, cara. Eu acho que eu não tocava 2. Definitivamente, eu não tocava 2. Tinha, eu tô com isso 1 ainda. Brasal do Irelia, véi. Não posso segurar a Soraka, né? Não vou segurar o Atrox, eu acho. Tem preso do Galho também, hein? Vou tirar esse tinta sombria de merda aí. Espera aí que não é esse muleco, véi. Eu acho que é no Galho, véi. Você nem se funciona bem nele, mas... É nele. Será que eu consegui level com essa merda aí? E a parada eu ir level é... Subir level, bater Irelia, vender a Kaisa... Descer o Borde bom. Agora eu tenho o Galho 1, né? Cara, eu tenho tudo 1, véi. Tipo, literalmente. Agora que eu percebi, até os mirim estão... Quatro bonecos, quatro pares aqui, ó. Aqui é o item de Galho. Normalmente é o Borde que tem exaltage. Se tu tiver indo pra alguma coisa que exaltage faça sentido, tu faz exaltage. Então, o que é melhor? Tem uma guarda? Eu acho que isso aqui é melhor, véi. Dá vida também. Pô, mas eu fui castigado aqui, véi. De não ter os upgrades de mirim, véi. Ajuda, pô, no Dana. Ajuda a tancar. No Dana de revésguele ali. E pá. Eu não vou relatar por isso, tá ligado? Principalmente que são dois, custam um. E só relataria com pá de galho. 3 de streak, véi. Se eu ganhar esse próximo round, tem boas chances de ir e 9. Ó, lembra que eu falei? Lembra lá que eu falei? Tipo assim, como que eu pego isso se eu preciso comprar 1 milhão de upgrade ainda? Tipo, pra mim é uma merda, pô. A maioria das vezes é uma merda essa bosta. Odeio ele, véi. Claro, vai ter um jogo... Algum jogo vai ser insano, vai, mas... Eu não consegui pegar ele uma vez ainda, vai se foder. Puta, vai precisar muito ganhar esse round, mas como que eu faço? Apeizinho da motivação. Caralho, o resto é meu galho, véi. Que demora, mano. Ah, eu perdi, pô. Sei lá, desisto desse jogo. Que jogo de merda. O cara tá com a bosta de uma Syndra 1. Eu tomo 7 peças dele, pô. Puta que pariu. Essa bosta de Fated é muito roubado, véi. É que ele tem os upgrades básicos também, né? Mas que raiva do caralho, hein? Tenho nem pá de galho. Puro pra caralho. Eu aceito. Todo mundo deve ter ganho também, né? E aí? Morelo ou LMA? Eu concordo. Morgana, talvez. Sunfire e pistola? Não. Massa, que você pegou um tapete. Porra do safado. Tem que upar aqui e rezar, véi. Essa Morgana é base, né? Não tem jeito pra manter a Morgana. Talvez tenha, né? Porque eu vendo a Kaisa, né? Irelia é 1 ou vendo a Kaisa, eu acho. Irelia é 1 ou vendo a Kaisa, eu acho. Irelia é 2, né? Eis aqui um belo hold de level 9, galera. Nenhum galho, nenhum Irelia, par de Morgana no Rita. Do caralho do caralho esse jogo. Acabou a partida. Vendi o Ligna, era pra vender porque eu tô tiltado. Continuo com as merda dos pares. Vai se foder, cara. Que partida de idiota, véi. Como que pode eu não ter ditado nada disso durante o jogo todo? Roubei 1 win, vai. Meu Deus, eu faleci cedo. Amei. Amei, escamei 1 round. Foda-se. Não posso vender par de Morgana. Amei, velho. Amei. Ela entra aqui por enquanto. Roleta. Roleta o galho, ela nunca mais volta. Meu Deus, velho. Pra mim, o mais foda é que eu não tenho nem par de galho, pô. Boa. 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 Então, eu tiro o Zoe e desço o Morgana, né? Ou o Soraka. Na real é Zoe. É, é Morgana, eu acho. Agora é ele. Mano, eu tô irritado que esses bonecos não estão upando. É brincadeira. O PSB. GG. Eu preciso muito da Irelha 2, que é pra... Eu tô falando em Irelha 2, sem ter par de Irelha, pô. O maluco. Padinha da Kaiça, velho. Zero de dano, zero de dano, zero de dano, zero de dano, zero de dano. E aí, chat? Como que eu jogo o jogo? O cara tá fazendo galho 3, por isso que eu não acho galho. Acho que não era o Zoe, acho que era o Soraka, velho. Porque não vai dar tempo desse o Zoe e... Meu Deus, eu ganhei um round da Kaylee, velho. Não vai dar tempo desse o Zoe e farmar, tá ligado? Aí, eu tenho que vender ele. Eu vou vender, eu vou vender, velho. É que o Zoe entra aqui, tá ligado? Tipo... E isso passa pra cá. Eu vou esperar um round, então. E aí... E aí... A gente tem um plano. A gente tem um plano. Tomei, mas nesse round pelo menos ela brilhou. E agora é foda que posso morrer, né? Galho 1, cara. Galho 1, cara. Dois caras de bardo. Os dois indo pro top 4. O cara de trash que eu não mato. Alegria. Me dá o mais fraco, me dá o mais fraco. Galho 3, me diverti. Vai, Caista, vai! Beleza! Pereça, bardo! Imundo! Alegria, porra. Matar bardo, porra. Um roubo, Irelia. Vai. Pum. Ai, meu Deus, cara. Me deixa até o vivo até o carrossel, cara. Não! Esse cara de novo! Cara, eu enfrentei muito esse mano, velho. Me deixa com um de vida, então... É que o vado aqui contra ele é sempre sem zero. Bora, 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 bora! Vai, o combi! Que preguiça! Tá maluco? O cara anda a um centímetro por hora, o combi, porra. Vamos lá, acredito que não é win, vai! Nenhum item, cara, útil. Nenhum. Esse aqui é o melhorzinho. Geraldinho, valeu pelo sexto mês, querido. Vamos que vamos. Cara, um galho na loja. Eu não tô pedindo nem Irelia mais, um galho. Amém. Um Irelia agora. Um roubo, Irelia. Puta merda. Um roubo, Irelia. 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 Tá, e aí? É mana... mana Soraka? Oito de mana Irelia tem, pô? Eu sabia nem que existia oito de mana. Vai, Soraka, faz o teu aí. Vai, se morram aí. Vai, se morram aí. Vai, cara, essa é mais uma ult. Mais uma ult pra limpar a backline. Beleza, beleza. Irelia na loja. Irelia na loja. Irelia na loja. Irelia na loja. Irelia. 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 Não roubo Irelia, então. Pereça, bardo. Irelia. Irelia. Never lucky. Never lucky. Agora é reza, né? O set dele soltou uma. Mataram o meu Kong. Voltou o Galion. Mais uma ult, cara. Mais uma ult. A gente é bom. Beleza? Ganhamos com o Kai'Sa. Pereça, bardo players. Beleza, 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 beleza. Tchau, tchau.